Boa noite, faltando pouco mais de três meses para as eleições gerais, é intenso o trabalho para viabilizar o mais importante evento da nossa democracia. Além da preocupação com as novas regras que entram em vigor, as autoridades também estão redobrando o cuidado com a segurança das urnas e com o impacto das chamadas fake news no pleito deste ano. Para falar sobre estes assuntos, nós recebemos Rogério Vargas, secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa as jornalistas Bruna Fernanda Subtits, do Jornal do Comércio. Thais Saibt, do Filtro Fact Checking, da ONG Pensamento.org. E Simone Feltz, repórter da TVE. Simone Feltz, perdão. Secretário, muito bem-vindo, obrigado pela participação aqui no programa. Obrigado. Secretário, eu gostaria de começar perguntando sobre o calendário eleitoral, né, nesse momento, período de convenções partidárias para definir os candidatos. Acho que a gente podia começar por aí, né, daqui para frente, qual é a ordem do calendário eleitoral? Perfeito. Boa noite. É um prazer estar aqui conversando com os senhores e com as senhoras sobre os preparativos que estamos tendo para as eleições. Nesse momento, nós estamos ainda no período das convenções eleitorais. Até o dia 5 de agosto, próximo domingo, todos os partidos que pretendam participar do pleito devem realizar as suas eleições. Após o dia 5, até o dia 15, o prazo máximo é 15 de agosto, todos os partidos devem fazer o registro de suas candidaturas, de seus candidatos no Tribunal Regional Eleitoral. A partir do dia 16, efetivamente, começa a campanha eleitoral, sendo permitida a propaganda nas suas mais diversas formas. Muitas modificações nessa eleição é exatamente o período de campanha, digamos assim, dessa propaganda na rua, com essa redução. O que isso vai trazer de modificações, seja de redução de horário, de novas configurações em relação ao que estávamos acostumados? Olha, a mudança é bastante sensível. A gente já pôde observar em 2016, nós tínhamos um período de campanha de 90 dias, hoje nós temos um período de 45 dias. E houve uma grande mudança também nos meios lícitos de propaganda, principalmente aquelas que são feitas na rua, que nós temos uma maior visibilidade. Houve uma diminuição dos meios lícitos de fazer propaganda, principalmente na rua. Não é mais possível uma série de modalidades, não são mais possíveis cavaletes, pintura em muro, placas. As placas hoje somente são possíveis na janela de um imóvel, em propriedade privada, não é mais possível. Também é permitido bandeiras, também a panfletagem, carro de som, que era uma modalidade bastante comum, não é mais permitido, assim como trios elétricos, que continua com a vedação. Altidore continua com a vedação também. O que a gente espera e o que a gente viu em 2016 que foram essas regras? A campanha ficou mais compacta, ela ficou mais intensa, o acirramento se dá desde o seu começo, porque com um período maior havia meio que uma entre safra na disputa. E com esse período mais compacto, a gente vê um acirramento desde o começo da campanha. Isso dificulta a fiscalização da justiça eleitoral, mas a justiça eleitoral tem por função cumprir a legislação ditada pelo Congresso Nacional e nós estamos preparados para atender a contento esse período eleitoral. O senhor falou sobre uma série de propagandas de rua que não são mais permitidas, que não são mais lícitas, mas existe uma grande tendência de uma propaganda intensa na internet. O Facebook, inclusive, anunciou uma ferramenta de transparência que vai transparecer ao eleitor, ao usuário, aqueles conteúdos que são patrocinados por candidatos, dizem que vão criar até mesmo uma biblioteca para que a gente possa saber aquilo que foi patrocinado pelos candidatos. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre como é, o que é permitido, não só no Facebook, de maneira geral, na propaganda digital e como seria esse acompanhamento da justiça eleitoral nesse ambiente tão difícil de gerenciar? A gente já notou, em 2014, a propaganda na internet começou a ser permitida mais forte. Ela já era permitida em site do candidato, mas ela não era um meio eficaz, que não foi muito usado. Mas, a partir de 2014, a gente já viu migrar o número de demandas eleitorais daquela propaganda, as representações por irregularidade, das propagandas de ruas para os meios digitais. Essa virada já ocorreu em 2014. A tendência agora é intensificar e, como houve a mudança legislativa permitindo o impulsionamento de conteúdos e esse impulsionamento, lembrando que ele não pode ser feito pelo cidadão, pelo eleitor. O impulsionamento de conteúdo eleitoral só pode ser feito por partido, candidato ou coligação. No caso de um eleitor desavisadamente produzir um, contratar o impulsionamento, ele virá a sofrer multa eleitoral e é uma pesada multa, é uma coisa a ser ressaltada. Temos uma situação que é mundial, que é a situação da fake news, a produção de conteúdo inverídico, difamatório, calunioso, que em larga escala, interferindo nos processos eleitorais que já vimos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A justiça eleitoral, por meio do Tribunal Superior Eleitoral e reproduzido nos TRS, está se preparando, está preparada na medida do que seja possível estar preparado dentro do arcabouço jurídico brasileiro. Há um convênio do Tribunal Superior Eleitoral com agências, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com a ABIN, para que a gente possa dar uma resposta efetiva e na medida do possível célere para eventuais ataques ou ondas de notícias falsas. Mas a gente conta, na verdade, a justiça eleitoral conta bastante com a colaboração dos meios de comunicação social com os partidos políticos, com as checagens que são realizadas. Esse é, na verdade, o grande fiscal que a gente pretende ver atuando junto para um processo eleitoral democrático e transparente e que seja, que sofra o mínimo de influência possível de notícias falsas ou qualquer notícias enganosas. O Facebook tem sido, dentro do possível, um grande parceiro. O Google também estabelecendo canais diretos para cumprimento, para que a gente consiga dar um pronto atendimento, uma pronta resposta na medida que haja a provocação da justiça eleitoral. Há regulamentação nas redes sociais, o uso da internet para candidaturas, partidos com ligações, mas a gente tem essa recente notícia aí de que o Facebook tirou do ar páginas que eram páginas consideradas independentes em relação aos partidos políticos, mas que propagavam as fake news, as notícias falsas e que se identificou, a justificativa da rede social é que se identificou que essas páginas, elas tratavam de propaganda política de alguma maneira, disfarçada. Como regular isso? Porque isso não está no âmbito da justiça eleitoral diretamente porque não é um partido político que está praticando. Exato, mas é possível agora, neste momento, qualquer propaganda que, por ventura, atinja um determinado candidato com um matiz eleitoral que repercuta no processo eleitoral, porque a competência da justiça eleitoral é para o processo eleitoral, propriamente dito, mas há um entendimento jurisprudenciais que todas aquelas situações que repercuta no processo eleitoral, atrai a competência da justiça eleitoral. Nós já temos diversas representações no sentido de que sejam afastadas notícias ofensivas a determinados pré-candidatos. Já enfrentamos essa dinâmica no dia a dia da justiça eleitoral e isso vem sendo combatido. Existe um regramento normativo que permite a atuação da justiça eleitoral, claro que a justiça só atua mediante provocação e a provocação, ela tem que ser demandada pelo Ministério Público, pelos partidos ou candidatos. Esse é um ponto que eu vou complementar um pouco porque essa questão das fake news e da provocação e, enfim, das possíveis consequências disso após o resultado da eleição é uma coisa bastante preocupante, porque o ministro Fux chegou a dizer que poderia se anular uma eleição se houvesse comprovação de influência das fake news. Eu queria lhe perguntar como seria possível comprovar isso, porque mesmo nesses processos que tu estou há pouco nos Estados Unidos, na Europa, mesmo institutos de pesquisa, pesquisadores de universidades renomadas que estudaram esses processos não conseguem chegar a uma conclusão contundente de que houve resultado, interferência no resultado. Muito embora tenha comprovação suficiente de que contaminou o debate, não é possível afirmar com segurança de que isso foi determinante para o resultado das eleições. E o próprio ministro Fux complementa dizendo, isso pode acontecer, a gente pode anular uma eleição, mas a gente precisa comprovar isso e todo mundo sabe que comprovar não é uma coisa muito simples. Quando o senhor fala da motivação, como é que o candidato, como é que o cidadão vai levar à justiça eleitoral o WhatsApp que ele recebe, a notícia em que ele é marcado no Facebook? É, a gente não tem dúvida nenhuma que o ministro Fux fez uma afirmação que deu um caso extremo, que a gente veja uma contaminação na legitimidade do processo eleitoral, partindo do pressuposto que a gente verifique que a campanha eleitoral cedeu um nível de notícias falsas que causou, que deslegitimou o processo eleitoral. A justiça eleitoral vem se preparando com seus meios de repressão e preventivos para que a gente não tenha que vir enfrentar uma situação como essa, porque muito bem ressaltado, é uma prova extremamente difícil e provar uma contaminação tal que leve a uma anulação de uma eleição, por exemplo, presidencial, é uma prova bastante difícil. O que a justiça tem feito? Ela tem atuado preventivamente junto com as entidades possíveis de atuar na repressão e na identificação dessas notícias falsas, para que não chegue num extremo que leve a uma situação que você possa vir imaginar numa anulação da eleição. E objetivamente, de que forma? Nós temos atuado bastante com a Polícia Federal, com a ABIN, estabelecendo procedimentos de verificação. Então, tentaremos desenvolver mecanismos de verificação tal qual as agências de checagem. É um instrumento próprio da justiça eleitoral. O sonho seríamos a gente disponibilizar isso no site da justiça eleitoral. Não sabemos se pela premência do tempo será possível, mas a justiça eleitoral vem trabalhando no sentido de construir uma ferramenta que permita ao cidadão fazer uma verificação. Mas isso, acho que deve ser uma preocupação de todos os participantes do processo eleitoral, de todos os candidatos, partidos e principalmente do cidadão. Informar-se. A fake news, geralmente, é uma notícia bombástica, sem origem identificada. Há meios mínimos de verificar, possível verificação se aquela notícia guarda um mínimo de razoabilidade ou não. A gente conta com o bom senso dos candidatos para que participem de um processo íntegro e limpo, na medida que não estimulem seus apoiadores à produção desses conteúdos. E também contamos com a nossa expertise e com a expertise dos órgãos responsáveis pela fiscalização, se houver, que a gente consiga inibir satisfatoriamente o que vier a acontecer. Isso que o senhor fala, de que as pessoas possam identificar quando uma notícia não é verdadeira. Eu acredito que esse conceito está formado na população, porque o termo fake news é novo, mas notícias falsas existem há muito tempo. E, na verdade, a gente tem visto uma banalização, nós que trabalhamos na mídia, muitas vezes por parte de pré-candidatos ou de políticos que já estão no cenário, de que, por não concordar com o viés ou com o conteúdo colocado em uma matéria, em uma produção, vão para as redes sociais e acusam. Ah, isso aqui é fake news. Quando não é fake news? É só uma posição diferente, divergente daquela que ele defende. Então, assim, o termo fake news me parece também que já está banalizado. Como é que as pessoas vão criar essa consciência de que elas precisam identificar aquilo como uma notícia falsa e refutar, espalhar essa informação para os conhecidos de que precisa fazer uma checagem do conteúdo? É importante essa pergunta. Para a justiça eleitoral, o que a gente trabalha com o conceito de fake news? Eu concordo absolutamente. A fake news é um termo novo para um problema antigo. Notícias falsas permearam as eleições na história da humanidade, de realização de eleições. O problema hoje é a abrangência dos meios. Claro, a internet. A justiça eleitoral trabalha com o conceito de que notícia falsa é aquela sabidamente inverídica. Não basta ela ser inverídica, ela tem que ser sabidamente inverídica. Ela tem uma adjetivação muito mais forte. E também todas aquelas notícias que, flagrantemente, são caluniosas, difamatórias ou injuriosas a um cidadão. Esse é o conceito que a justiça eleitoral, e previsto na legislação eleitoral, trabalha como fake news. Então, é possível uma tipificação, uma adequação do que seja notícia para a justiça eleitoral. Claro que não é o mesmo conceito que vem permeando a discussão na mídia, mas para a justiça eleitoral, sim. Eu acho que esse é um ponto, desculpa, que é importante, porque assim, é muito positivo a gente pensar de que os partidos se comprometam com a lisura do processo, e os eleitores criem essa consciência de analisar as informações. É isso que a gente quer, inclusive, como profissionais de comunicação, mas a política, o uso político da justiça também não é novidade. Então, acho que a preocupação, quando eu fiz a pergunta sobre como a justiça espera conseguir julgar sobre esses possíveis processos posteriores, que tem a ver com essa questão do conceito também jurídico e o entendimento disso, é como, se é uma preocupação, não sei se passa isso, mas se é uma preocupação, o uso político dessa possibilidade de pedir, por exemplo, uma anulação de eleição por conta de fake news, sendo esse um conceito tão aberto, e sabendo que a gente está falando de um jogo político que, muitas vezes, tem artimanhas envolvidas. É uma preocupação da justiça eleitoral, nós sabemos que para uma eleição vir a ser anulada, tem que haver uma demonstração de provas bastante robusta, não é qualquer alegação que possa vir invalidar a manifestação soberana do eleitor na eleição. Sim, provavelmente o julgamento de uma situação dessas também será rápido, porque claramente é uma situação que vai ser identificada. Exatamente, a ideia é essa, mas havias perguntado a questão do WhatsApp, o WhatsApp tem uma peculiaridade que, como o WhatsApp é um grupo mais fechado, realmente a repressão ao mau uso dessa ferramenta é um pouco mais difícil que as redes sociais, encontraremos um pouco mais de maior dificuldade. Nesse sentido, é legal a gente poder dizer o que pode fazer, eu me lembro que em algumas eleições anteriores, a gente recebia ligações de telefone gravada com o candidato ou com o partido te dizendo coisas, num tempo onde não podia, por exemplo. A gente vai poder receber o jingle do candidato enviado por ele? A gente pode receber um santinho eletrônico no WhatsApp? O que pode e o que não pode o candidato fazer como instrumento de campanha? Perfeito, telemarketing não é permitido, não é possível fazer propaganda eleitoral por meio de telemarketing. Já a questão, por exemplo, do WhatsApp, o WhatsApp pressupõe o cidadão a aderir a algum grupo. Teoricamente é permitido, não há uma vedação porque a pessoa chegou ao seu número de alguma forma. Mas às vezes eles compram uma lista de telefones também, né? É outra forma vedada, se porventura houver a venda de cadastro, a venda de cadastro, qualquer cadastro que seja que disponibilize dados pessoais de eleitor, é um ilícito tanto para quem compra como para quem vende e sofre repressão. Claro, não estou dizendo que com isso não exista, mas as pessoas podem, há um canal na justiça eleitoral, as pessoas podem, por meio do site da justiça eleitoral, por meio de um telefone da justiça eleitoral, levar ao conhecimento do judiciário eleitoral ilícitos que venham sendo cometidos, bem como também pode levar ao Ministério Público, que é o responsável por investigar e primar pela lisura do pleito. E se o cidadão, por sua própria iniciativa, resolveu compartilhar um material de campanha de um candidato com os seus grupos, ele sofre algum tipo de... Não, aí está na liberdade de expressão, na liberdade que o cidadão tem de manifestar-se politicamente. O cidadão não sofre uma responsabilização por compartilhar um material de campanha. Efeito, só é importante informar, né? Secretário, eu fiquei com uma pulguinha da atraso ali em relação àquilo que a Thais perguntou antes, sobre a questão do julgamento, né? No caso de fake news, por exemplo, pode acontecer, o senhor disse que vai ser rápido, mas tem alguns outros casos envolvendo impugnação de candidatura, por exemplo, que às vezes acontece de sair a impugnação depois do resultado do pleito, não pode acontecer? Episódio semelhante? Pode. E esse pleito em especial, a gente corre um sério risco, porque a gente ouve um encurtamento do período eleitoral, como eu havia mencionado, em 90 para 45 dias, mas não houve uma adequação das regras da legislação eleitoral. Portanto, se uma candidatura for sofrer uma impugnação, só o rito da impugnação leva praticamente até lá ao final de setembro. É uma possibilidade, se houver um número, embora a gente já viu que em 2014 os próprios partidos já apresentaram nominatas com poucos problemas de questões. Mas a gente teve eleições suplementares no Rio Grande do Sul em, sei lá, 6, 7 cidades, né? Exato, mas as renovações de eleições não foi por questões atinentes a registro, e sim pela prática de ilícitos eleitorais. Durante a campanha. É, de campanha, exatamente, mas focando na questão do registro mesmo, em que pode levar a uma situação de a gente ter candidaturas concorrendo no dia da eleição, mas sob júdice, sobre não sabermos se aquela pessoa realmente, como o julgamento final será só após a eleição, se aquela pessoa que recebeu aqueles votos vai poder vir e desempenhar um mandato. Isso é uma situação do devido processo legal, porque nós temos um rito legal, que não foi adequado conforme o tempo da campanha. Houve um encurtamento e não houve a adequação da legislação eleitoral. Então, é um risco que essa campanha se terá bem presente. Depois de homologadas as candidaturas, em quanto tempo esse registro é deferido ou não? Depende, é que no registro existe uma série de documentos que têm que ser apresentados pelos candidatos. Se o candidato apresenta a todos, que não seja necessário nenhuma diligência, se ele não tem nenhum problema de inelegibilidade, em que não possa haver uma impugnação, em uma semana, dez dias, ele terá seu registro julgado. Mas, se houver alguma questão atinente a alguma inelegibilidade, questão atinente a ficha limpa, bom, aí tem um rito legal previsto para o processamento dessa situação. Aí nós já teremos um alargamento desse prazo. A legislação estabelece que os registros devem estar julgados até o dia 20 de setembro. Mas isso numa situação em que não haja nenhuma intercorrência mais grave, porque se houver uma impugnação que tenha que se produzir alguma prova, esse prazo já vai ficar bastante apertado. E não por culpa da justiça eleitoral, mas sim devido à previsão da legislação, à garantia da ampla defesa e desse encurtamento do prazo estabelecido em lei sem uma adequação normativa dos procedimentos. Agora, falando em intercorrência mais grave, secretário, o senhor falou da lei da ficha limpa, o julgamento em segunda instância, a condenação em segunda instância ainda está sendo questionada. Me parece que o Supremo disse que não, mas eu acho que ainda existe uma certa dúvida em relação à validade ou não do julgamento em segunda instância. Isso não pode embaralhar as cartas daqui a pouco no meio do caminho? Olha, eu acho sinceramente que o julgamento em segunda instância como sendo uma fonte originária de ineligibilidade não está sendo mais questionado. O que vem sendo questionado, na minha visão, é a possibilidade da execução da pena a partir de uma decisão em segundo grau, principalmente a pena restritiva de liberdade. Quanto à condenação em segundo grau como geradora de uma ineligibilidade, olha, até o momento vem sendo reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Não se vê uma discussão maior que ele possa ter um entendimento distinto do que ele teve em 2010, mas já a questão atinente realmente é o cumprimento da pena a partir de uma decisão de segundo grau, sim. Ou seja, o registro deveria ser negado. O registro, a partir de uma condenação de segundo grau, a tendência é ser negado. Eu queria mudar um pouco a linha, mas assim, também a ver com coisas que circulam amplamente em período eleitoral, que é a questão do voto nulo. Aquelas campanhas, já que não concorda com nenhum candidato, então anula o voto, que assim a gente anula a eleição. Eu queria que o senhor esclarecesse o que há de plausível ou não nessa questão do voto nulo. E tem o exemplo da eleição agora em Tocantins, onde a soma dos nulos mais as abstenções foi superior à metade dos eleitores, e valeu a eleição. Exatamente. Esse é um dos tantos mitos eleitorais que não acabam. Há bastante tempo, há uma opção da legislação brasileira que somente vale para legitimar uma eleição os votos nominais, seja em candidato, seja em legenda. O voto nulo ou o voto em branco, assim como a abstenção, é como se voto inexistente fosse. Eles não contam para nada. Na verdade, contam apenas para a estatística. Sabemos que lá no Tocantins, 57% entre branco nulos e abstenções dos participantes chegamos a esse índice estatístico. O voto branco e voto nulo não anulam uma eleição. Nós podemos, numa situação hipotética, se uma só pessoa votarem, 200 milhões votarem em branco, nuro, nós elegemos um presidente com uma situação bastante hipotética, com um voto. Por uma opção legislativa brasileira, os votos válidos são somente os votos nominais em partido ou candidato e o voto nulo e branco não tem validade nenhuma. Essa é uma questão que volta e meia e é uma má compreensão de um outro artigo da legislação eleitoral que dizia que, no caso de serem anulados mais de 50% dos votos, renova-se a eleição. Esse é um artigo que existe, mas é naquela situação em que o candidato incidiu num ilícito eleitoral. Ele foi cassado pela justiça eleitoral, seu mandato, porque ele cometeu um ilícito eleitoral. E aí, na hipótese antiga, antes da mudança legislativa de 2015, se estabelecia que se ele tivesse feito mais que 50% dos votos, se renovava a eleição. Mas, volto a frisar, na hipótese que a justiça eleitoral anulou aquele mandato porque ele cometeu um ato ilícito. Hoje há uma mudança legislativa, ele nem precisa mais fazer 50% dos votos. Hoje, se o candidato que ganhou a eleição tiver o seu mandato cassado pela justiça eleitoral, em razão de algum ilícito eleitoral, se renova sempre a eleição. Secretário, eu vou lhe pedir licença, a gente continua conversando depois do intervalo. Frente a frente, vai a um breve intervalo, já voltamos. Você já se sentiu prejudicado ao comprar algo e não soube como reivindicar os seus direitos? Esta pergunta é extraordinária porque inúmeras pessoas vivenciam essas situações. Consumidor em Pauta, agora das 6h30 da tarde às 7h da noite, de segunda a sexta-feira, aqui na TVR. Nós tratamos de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Mande a sua pergunta. Nós estamos aqui para respondê-la e para defender o seu direito. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual Brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Negra, palavra bendita que saiu de tua boca como insulto e que transcende em minha dança, em minha história, em minhas crenças, em minha luta, em minha vitória. Nesta semana, O Nação aborda a relação entre realidade de mulheres negras e ficção. A minha poesia, eu acho que ela não pode ser à toa. Ela tem que trazer algum conteúdo para as pessoas, algum processo de transformação. Não podemos ser o sexo débil. As mulheres negras não pertenecem ao sexo débil. Somos mulheres de generação forte, que temos passo de elefante, que passamos e a terra se estremece. Não pode ser de outra forma. Sexta, 15 para as 11 da noite. Gauchada do Rio Grande, amigos que apoiam a cultura rural de todo o Brasil. A TV apresenta Galpão Nativo. Um programa que também é um clássico já. Que fortalece tanto a cultura gaúcha, que oportuniza tantos artistas a levar o seu canto, a sua mensagem para frente. Todos os estilos da música gaúcha encontram espaço no Galpão Nativo. Domingo, 8 da manhã. Frente a Frente está de volta hoje conversando com Rogério Vargas, secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Secretário a respeito... Uma das mudanças desse ano é o financiamento. A campanha passou a ser feita a partir de um fundo público, um fundo que está orçado em 1,7 bilhão de reais, né? 1 bilhão, 700 milhões de reais. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como é que vai ser feito a distribuição desse recurso. Pois não. Realmente, essa é talvez a grande novidade dessa campanha eleitoral e uma grande mudança na legislação eleitoral. Com a proibição da doação das pessoas jurídicas, foi constituído esse fundo especial de financiamento das campanhas com essa dotação orçamentária de 1,7 bilhões de reais. Mas lembrando que não é apenas isso. O financiamento das campanhas ainda conta com uma parcela do fundo partidário. Então, o financiamento público, na verdade, será na ordem de 2 bilhões e 400 milhões de reais nas campanhas eleitorais. Há toda uma metodologia estabelecida para a divisão e ela se dá por base no número de deputados que cada partido tinha lá em agosto de 2017, que estabeleceu um critério que não é muito, vamos dizer, igualitário. Ele estabeleceu, fez um recorte em um determinado momento e determinados partidos tiveram uma situação mais privilegiada que o Holtz não levou em consideração as bancadas formadas lá na eleição de 2014. Num segundo momento, o financiamento também merece relevo destacar que, pela primeira vez, nós teremos um teto máximo de campanha fixo. Hoje, ao contrário do que existia na legislação anterior, que eram os próprios partidos que estabeleciam quantos seus candidatos iriam gastar, hoje nós temos um teto estabelecido em lei. Um deputado estadual no Rio Grande do Sul pode gastar até um milhão de reais, um deputado federal, dois milhões e meio, um senador, por volta de seis milhões, governador, outro valor, nove milhões. Depende da faixa do número de eleitores. Essa é uma grande novidade, que, na verdade, vai propiciar, esperamos todos, uma redução de custos das campanhas eleitorais, não só pelo tempo da campanha, como também pelo estabelecimento desse teto máximo de gastos. Mas isso é como o recurso vai chegar até os partidos redistribuído entre os seus candidatos. Mas tem uma polêmica também recente de que o critério para redistribuição é de cada partido. E alguns partidos têm usado critérios, aí alegam os pré-candidatos das legendas, que não são, bem isso, igualitários dentro do próprio partido, priorizando aqueles que já têm mandato, a questão de mulheres também, a distribuição, por mais que se precise destinar 30% desses recursos a candidaturas femininas, mas que não necessariamente é um valor distribuído igualmente entre todas. Isso não passa pela justiça eleitoral, essa decisão de partido. Exato. Por uma opção legislativa estabelecida lá na reforma eleitoral, pelos deputados e senadores, eles não estabeleceram critérios, só estabeleceram critérios para divisão entre os partidos. Mas dentro dos partidos não houve um estabelecimento de critério. Mas essa argumentação de que se o recurso é público, não deveria ser igualmente distribuído entre todos? É uma argumentação válida, é uma argumentação que a gente tem visto como recorrente, que muito provavelmente vem a ser discutido pela justiça eleitoral. Não está prevista em lei. Ela não está prevista em lei, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral disse que a própria lei estabeleceu que a justiça eleitoral, o único requisito para os partidos terem acesso ao dinheiro do fundo após a divisão, eram apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral qual seria o critério de distribuição. Mas a justiça eleitoral não tem previsão legal que ela possa estabelecer, ela, um critério. Realmente, a gente tem visto do que já foi publicado, há uma predominância para quem já domina o cargo público e está pleiteando a reeleição. E isso a gente até tem que, há um pouco de fundo, se entende um pouco os partidos, porque a legislação estabeleceu também, paralelamente, uma cláusula de desempenho. E a cláusula de desempenho é conforme o número de deputados que forem eleitos. E isso vai afetar tanto a próxima distribuição do fundo quanto o acesso ao tempo de TV. Então, acaba os partidos também, tem que se pensar pela lógica que eles devem estar pensando, que com um período tão pequeno de campanha, é mais fácil eu reeleger alguém do que eu criar alguém. Ele está pensando no fundo da próxima eleição. Da próxima eleição. E dessa forma, a gente não estaria promovendo uma baixa renovação na representatividade política? É uma tendência. Historicamente, a renovação do Congresso Nacional é por volta de 40%, 48%. Hoje, a gente já lê analistas políticos e vimos uma entrevista do ex-presidente Collor falar também que não acredita que mais que 25% do Congresso seria renovado. Provavelmente, seja um efeito colateral de uma reforma política que diminuiu o tempo de campanha, diminuiu as formas lícitas, teve o lado positivo de causar uma redução dos custos da campanha, mas poderá causar como efeito colateral o estabelecimento de uma baixa renovação e a impossibilidade de surgirem caras novas. Por outro lado, a gente vai ter que ver essas caras novas e os próprios partidos buscando colaborações que não são mais de pessoa jurídica, mas a gente vê, por exemplo, uma novidade que é a história da vaquinha, que pode ser feita, inclusive, antes, agora, durante esse período. Qual é o limite da doação espontânea das pessoas para contribuir para as campanhas? Essa foi uma mudança legislativa bastante saudável, o crowdfunding, a vaquinha virtual. Ela é possível desde 15 de maio, ela já vem sendo efetuada, desde 15 de maio ela estava permitida. E nós verificamos, no mundo é um sucesso, né? O financiamento, a ideia é pulverizar o financiamento da campanha e que o cidadão participe mais, se engaje mais nas forças políticas que o represente. Hoje, nós temos algumas limitações, só é possível estabelecer... O limite máximo que um cidadão pode doar é 10% do que ele declarou para o imposto de renda no ano anterior. Este é o teto máximo de doação de uma pessoa física. Mas também nós temos uma limitação de doação diária por meio da vaquinha virtual, que é R$ 1.064, uma pessoa não pode fazer diariamente uma doação maior que isso, que R$ 1.064. E o limite máximo de 10%. E, obrigatoriamente, essas doações têm que ser identificadas, não são permitidas doações anônimas. Não, ela, exatamente, a vaquinha virtual trouxe uma grande possibilidade de verificação dos doadores, porque ela estabelece critérios, basicamente, apenas cartão de crédito. E tem que ser uma identificação, temos que ter o CPF, a identidade da pessoa e tu tens que ter um cartão de crédito válido com dígito verificador. Então, o controle por parte da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, é muito mais eficaz nessa modalidade de contribuição. Tipo, a leitura é que tu vai precisar ter muitos laranjas para poder fazer uma situação ilegal de, de repente, uma empresa doar recursos. E, pergunto já junto, a questão do Caixa 2 de campanha, que a gente sabe que sempre existiu. E é isso a ideia? É ter mais ferramentas para impedir isso? Exato. A Justiça Eleitoral vem desenvolvendo mecanismos de verificação, de controles, principalmente por batimento de informações. A modalidade vaquinha virtual é mais difícil de ser, por isso ela é mais segura, mais transparente, eu acho que seria o melhor termo, porque é mais fácil a verificação quem doou, se quem doou é realmente aquela pessoa que consta ali. Já a doação pessoa física por meio de CPFs, seja por depósito mesmo, que identificado, tu só precisa de um CPF para fazer uma verificação. A Justiça Eleitoral vem desenvolvendo mecanismos, porque a gente verifica situações bastante, como se viu nessa última eleição, que chegamos em 2016, os laranjas. Chegamos a uma situação de que, de cada três doações pessoas físicas, uma tinha indício de irregularidade. E irregularidade das mais diversas, sejam pessoas que faleceram, sejam pessoas que não tinham, estavam, se encontravam em programas sociais do governo e, portanto, a priori, não teriam disponibilidade para estar doando. Chegamos a um número elevado. Mas por que foi possível se chegar a essa verificação? Porque a Justiça Eleitoral tem hoje um núcleo de inteligência no Tribunal Superior Eleitoral, junto com o Receita Federal. É possível fazer uma série de cruzamentos e verificar. Hoje a gente verifica uma das fontes, um CPF hoje, numa campanha eleitoral, sempre foi, é um ativo. Porque com o depósito de um CPF, eu posso legalizar uma doação. E essa sempre foi um meio tradicional, vamos dizer, de injetar o dinheiro, que não necessariamente correspondia àquela pessoa doadora. Mas hoje nós temos uma condição bem melhor de verificação. E a gente prioriza, principalmente, os eventos de candidatura, que são aquelas situações em que candidatos fazem um evento e fazem um churrasco e uma pequena contribuição, um real de contribuição. Em fazer esse um real de contribuição, ele tem que pegar o CPF daquela pessoa e dar um recibo. Depósito de um CPF, hoje, como quem é isento do imposto de renda, é praticamente quem recebe até 18 mil reais ao ano, 10% dá 2.800, 1.800, desculpa. Então, doações até 1.800 praticamente são irrastreáveis. O que a Justiça Eleitoral se preparou e fez? Ela verifica esses CPFs que vêm nos recibos de evento e verifica se ele não se encontra também lá como doação de outras modalidades de pessoa física. E fazendo esse cruzamento, nós pegamos situações, assim, bastante, como eu diria, esdrúxulas até. Uma pessoa doou 67 mil reais por uma campanha e estava... O último registro em carteira dele era em 2011. Então, é certo que a possibilidade de burla, a lei, evolui, mas os mecanismos de controle da Justiça Eleitoral do governo brasileiro também evoluem. Tem chance de ele ser responsabilizado na Justiça Eleitoral e na Receita Federal também, provavelmente. Ele responde por crime eleitoral, por indicação falsa de capacidade contributiva, bem como na Receita Federal também. Da série de inovações da internet, uma outra questão que já teve alguns casos que repercutiram é a pesquisa de intenção de voto. Que, evidentemente, existem os institutos de pesquisa, as pesquisas têm que ser registradas, tem todo um protocolo para as pesquisas oficiais, né? Mas existem os questionários na internet, hoje, facilmente criados por qualquer cidadão com vários mecanismos que temos aí, né? Então, qual é a diferença dessa enquete, vamos chamar assim, para essa pesquisa eleitoral? Se existe alguma regulamentação para esse tipo de consulta online menos ritualizada? Enfim, como que a gente lida com esse tema? Essa é uma questão bastante importante porque a pesquisa eleitoral, acho que tem o mais alto apenamento na Justiça Eleitoral. Uma pesquisa eleitoral não registrada, primeiro, enquete é proibida, não é mais possível enquete. Tomada de... enquete foi vedada já há bastante tempo a produção da enquete. Mas pesquisa eleitoral, essa tomada de intenções pela internet, é possível até fazer, mas não divulgar. Porque somente a divulgação, só é possível divulgar a pesquisa. E mesmo assim, a pessoa física que, porventura, pegue lá uma pesquisa e tenha uma determinada preferência ou apoie um determinado candidato, pegue aquela pesquisa e resolva publicar na sua rede social. Ela se torna corresponsável pelo registro daquela pesquisa. Então, uma pessoa que queira divulgar uma pesquisa, é interessante que ela verifique se aquela pesquisa estava registrada. E é bem simples, é só entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, tem uma abinha lá que se chama PESQUELE, e verifica lá se aquela pesquisa está registrada. Porque se ela não estiver registrada, não só o Instituto que fez é responsável, mas todo aquele cidadão que também propagou aquele resultado, se torna corresponsável e o apenamento é bastante severo. E a gente pensa, ah, mas isso não ocorre muito. Nossa, é um dos ilícitos mais corriqueiros que a gente vê de eleitor é a divulgação de pesquisa não registrada. O que a gente, na verdade, pelas pesquisas registradas mesmo, os jornalistas, eles têm uma obrigação, uma série de observações a fazer na hora de divulgar o registro da pesquisa, quanto quem contratou, o instituto que realizou, a questão da margem de erro, toda uma série de critérios. Isso é exigido dos partidos porque a gente percebe que partidos divulgam o resultado de pesquisas de maneira tendenciosa. O resultado é, a gente trata aquilo é fato, ele trata em cima do fato uma distorção. As vezes até na imagem gráfica mostrando uma curva de ascendência maior do que a que representa, de fato, a distância do primeiro para o segundo colocado, por exemplo. Isso para os partidos também é, tem alguma cobrança também, é observado isso? Sim, isso é observado. A gente, até muitas vezes, a gente brinca que, muitas vezes, essa divulgação não respeita a tabela Excel, né? Porque o 2% fica... Bem espichado. Bem espichado. Isso, na verdade, é considerado, é possível de se pensar em fraude à pesquisa eleitoral e isso é um crime eleitoral, que além de responder criminalmente quem divulgar, ele também sofre uma sanção monetária. Quem divulga uma pesquisa tem que observar todos os requisitos estabelecidos na lei e a manipulação na apresentação é considerado, pode vir a configurar um crime eleitoral. Porque a gente também, muitas vezes, vê o uso da manchete, por exemplo, né? O uso, daqui a pouco, uma coisa que tu escrevesse lá, vai usar a manchete, usar de uma forma que quer dizer outra coisa, né? A gente falava antes sobre, os jornalistas têm uma série de situações que precisam cumprir para cumprir essa legislação eleitoral, mas, às vezes, aquilo que é produzido pela mídia é usado de forma a favorecer, daqui a pouco, um candidato. Exatamente, e isso, quando ocorre, a responsabilização, primeiro, é de quem está divulgando e não de quem produziu e é de quem se apropriou dessa informação de uma forma não adequada, não permitida ou que distorceu. Pode vir a responder, não só pelo ilícito eleitoral, como civilmente frente ao órgão ou à pessoa que foi quem gerou aquela notícia. E se a gente falou em fake news, acho que agora a gente tem que falar do outro lado, né? O que o jornalismo pode fazer em relação a questionar candidatos, a saber de suas propostas e, principalmente, tratando em tempo igual, em tipo de perguntas iguais de uma época em que a gente tinha que fazer a mesma pergunta para todos os candidatos. E isso está vencido, acho que o jornalismo hoje pode ser mais questionador. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo, mês passado, julgou o Madin, uma ação direta de inconstitucionalidade, e ele declarou a inconstitucionalidade de dois artigos da lei eleitoral. O que mais ficou, assim, o mais propalado foi a questão da permissão de trucagens, montagens, aquela parte cômica na apresentação de uma notícia jornalística. A gente não pode perder a dimensão que eleição é fato jornalístico. A justiça eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, tem essa noção. Então, portanto, não foi dada a devida dimensão, a divulgação da notícia, que o Supremo também, nesse mesmo julgamento, ele julgou inconstitucional um artigo da lei eleitoral que estabelecia que o jornalismo não poderia emitir opinião favorável ou desfavorável a candidato ou partido. Isso foi considerado em como institucional, porque, tendo em conta que, exatamente, a função social da imprensa é informar. Isso, você tem plena consciência dessa situação. Qual é, o que deve prezar o jornalista agora, nesse período, a partir de 6 de agosto, que se estabelece o período eleitoral, propriamente dito, que é após as eleições, na programação normal dos seus meios de atuação. Ele deve prezar por uma imparcialidade, mas a imparcialidade não quer dizer que ele não tenha condições de emitir juízos de valor. O que ele deve preservar é uma distribuição a todos na sua avaliação. O que não é permitido é a quebra da imparcialidade, em que eu só exalto um e tenho um juízo crítico a outro. Enquanto fato jornalístico, também não é preciso tratar todos os candidatos igualitariamente em tempo. Não, é possível fazer uma mensuração pela relevância jornalística que aquele cidadão que está concorrendo tenha. Ele deve retratar todas as correntes políticas existentes na disputa do processo eleitoral, mas não quer dizer que ele tenha que tratar todos com a mesma relevância. Como lidar com a questão da checagem, nesse caso específico? Porque é claro que se vai procurar, eu falo na posição de uma iniciativa de fact-checking, é claro que a gente procura analisar os discursos de forma proporcional de todos os candidatos, mas é possível que os resultados mostrem que alguns se equivocam mais do que outros nos dados que oferecem para os eleitores. Isso pode caracterizar, do ponto de vista do candidato, que nós estamos sendo mais favorável a um e mais desfavorável a outro. Como lidar com essa questão? A gente recomenda, em todas as situações que a gente tem condições, o critério objetivo do lícito é a narrativa fática. É perfeitamente possível, quanto mais descritivo forem os fatos, no sentido de que o candidato tal, numa eleição passada, prometeu fazer ou que se engajaria nisto, 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 não cumpriu. Quanto mais descrição fática e quanto menos adjetivação, mais fácil de perceber que a conduta é lícita. Eu acho que esse é o grande critério. Toda narrativa fática, vinculada, não genérica, não abstrata, mas vinculada a uma retrospectiva e não a uma adjetivação, a uma prospecção do que irá vir, ela facilmente é identificável dentro do limite da imparcialidade, do lícito, do dever de informar. Mais fato e menos interpretação, digamos assim. Mais fato e menos abstração, menos juízo de valor. Vinculando a fatos é a função essencial do jornalismo e isso a justiça eleitoral, a justiça comum, vislumbra como a função jornalística, que na verdade vislumbra o que está escrito na própria Constituição. O secretário, a gente chegou a tangenciar, não tocou diretamente. Essa questão, já que nós estamos com uma bancada feminina, eu vou passar por cima dela. A questão dos 30% destinados a candidatos mulheres. Como é que a justiça vai observar e fazer cumprir essa regra? Pois não. A justiça eleitoral, a regra do 30%, a gente comumente fala para as mulheres, mas é de gênero. É possível no mundo que seja 70% mulheres, 30% homens. Não haveria problema nenhum, é uma regra de preservação mínima para gênero. A justiça eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu que a divisão do fundo de campanha e do fundo partidário, portanto, de todo o dinheiro público que irá subsidiar a eleição, deve ser reservado 30%. Vamos usar para as mulheres, porque é o que comumente acontece. Só que a justiça eleitoral, ao mesmo tempo, que vai verificar, vai preservar pela aplicação, nós estamos à espera de uma sanção efetiva, porque a legislação estabeleceu um direito, mas ao descumprimento desse direito, não estabeleceu uma sanção. Então, se os partidos, porventura, não vierem a cumprir, nesse momento, o sancionamento ainda está, vamos dizer, a descoberto. Como fica a questão de cumprir, mas só no papel, porque a gente sabe, por resultados de outras eleições, que há candidatas com o número de registro lá, mas que tem zero reais de gasto em campanha, o que é impossível. E, às vezes, zero votos também, já aconteceu, não votou nem em si mesma. Então, como caracterizar isso, legalmente falando? Sabes que isso é uma situação que foi bastante enfrentada pelo Tribunal Regional Eleitoral esse ano, porque, na verdade, hoje há uma compreensão que, vamos usar a terminologia normal das candidatas laranja, vem sofrendo uma forte repressão por meio do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, porque ela constitui uma burla, é uma aparência de direito. E o Ministério Público ajuizou inúmeras ações, foram anuladas, inúmeras foram caçadas, porque hoje a consequência, exatamente, quando não é fácil a prova de estabelecer que aquela candidata estava ali apenas para cumprir um número, mas havendo, e o Tribunal houve já a comprovação, que eu me lembro, no mínimo três ou quatro processos foram jogados procedentes, se foram caçados, toda a nominata masculina. Então, vem sofrendo uma repressão, uma resposta por parte da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, essa situação de burla. Isso quer dizer que se eleger o partido determinado, pode ser caçada toda a chapa, se for comprovado que o número de mulheres colocadas ali era simplesmente um número e não realmente candidatas? Exatamente, essa é a consequência que ocasiona a comprovação, cai, a gente chama o DRAP, o DRAP é um instrumento que é toda a nominata da coligação ou do partido. A consequência para a comprovação dessa fraude é exatamente cair a nominata inteira. Mas isso hoje ainda não se praticaria, pelo que o senhor falou, não tem essa previsão dentro desse período. Não, essa previsão tem. A previsão que não tem no momento é se os partidos, porventura, não destinarem os 30% dos recursos para as candidaturas femininas. Entendi. O que o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo, tentando comprometer os partidos frente a um aparente não solucionamento direto pela legislação? O tribunal propôs há poucos dias para os partidos eleitorais, por meio de um desembargador do tribunal, o doutor Miguel Ramos, um compliance eleitoral com os partidos políticos que, entre outros pontos, contempla o comprometimento deles no cumprimento dessa determinação da justiça eleitoral. E lembrando que não é apenas 30% das verbas do fundo para a campanha, mas também o tempo de propaganda na TV tem que ser reservado 30% para gêneros. Dentro dessa questão do gênero, eu não sei se isso acontece, já aconteceu, se tem histórico em relação a isso, mas, por exemplo, o candidato transgênero, ou a pessoa que fez a mudança de sexo, mas ainda não fez o registro civil, como é que ela fica classificada dentro desse... É, importante essa pergunta. Essa é uma questão de inclusão, uma afirmativa da justiça eleitoral que foi decidida em maio. Hoje, a justiça eleitoral, por meio do Tribunal Superior Eleitoral, é autodeclaratória. Se uma pessoa se declara de determinado gênero, é naquele gênero que, se ela quiser ser candidato, será. E é bem legal isso também, porque aconteceu no título de eleitor, né? Eu podia acompanhar das pessoas dizendo, olha, para eu fazer a identidade, eu preciso... Né, a burocracia é enorme. Na justiça eleitoral, a gente chega, a pessoa está preparada para conversar com a gente e a gente só diz, né? O meu gênero é tal e eu sou respeitado dessa forma. Isso é muito legal. Exatamente. Isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido fortemente pela justiça eleitoral e agora levamos essa situação aos nossos mesares, aos cidadãos que participam como mesares, para que não seja, que não exista nenhuma forma de construjimento para as pessoas, porque o título eleitoral, exatamente, a gente aceita, é exclusivamente declaratório. Colocamos o nome social, conforme não precisa ter mudado a identidade civil. Só que para evitar fraude, lá nos nossos documentos internos, se a pessoa não fez a troca do documento civil, consta o nome civil da pessoa. Mas nós viemos numa campanha com os nossos mesares, com os cidadãos que participam como mesares, para que a gente evite qualquer tipo de constrangimento para as pessoas. Só... Secretário. Cerrando? Não. Um minuto. Bem rápido. Não. Era só para voltar, na verdade, quando se fala da distribuição dos recursos entre mulheres, mas de igual maneira, assim como é, entre a soma total dos candidatos, não precisa ser igualitária entre todas. Mas é só para ponderar isso. Também não. Esse controle também não há. Fica a critério dos partidos. A distribuição interna é puramente critério dos partidos políticos, até haver uma provocação da justiça eleitoral nessa situação. Certo. Secretário Rogério Vargas, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço muito a presença das colegas de bancada. Agradeço, como sempre, muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Agradeço. Agradeço.